Oi, gente! Começando mais um episódio na cozinha com a Gabi. E hoje eu quero ensinar pra vocês a fazer um lanche de forno super rápido, super prático e fica muito barato, viu, gente? Às vezes a gente recebe alguma visita de última hora, então rapidinho você consegue montar. Ele já tá pronto em 10 minutos. Então vem comigo que eu vou passar essa receitinha top pra vocês hoje. Antes disso, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e dar um like aqui nesse vídeo pra me ajudar, hein? Papá, papá, papá... Papá, papá, papá... Papá, papá, papá... Papá, papá, papá... Então, gente, vou começar a receitinha, né? E os ingredientes que a gente vai usar são esses aqui. Duas caixinhas de creme de leite, um potinho de requeijão, Mas vocês podem usar aquele potinho de requeijão, aquele menor. Eu tô usando esse meu grande aqui, mas pode ser o menorzinho. Vou usar 250 gramas de presunto, 250 de mussarela e 3 tomates picados. Eu piquei 3, se sobrar depois eu guardo pra gente comer. Mas eu usei aqueles tomate menorzinho. Se na cidade de vocês for aqueles maiores, pode ser só 2. Eu acredito que vai dar. E um pacote de pão de forma, né gente? Pra gente poder formar a receita inteira. Vamos lá então. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o creme de leite junto com o requeijão. Eu coloquei esse pote grande de requeijão aqui, tá gente? Mas eu acabei de abrir ele, então eu vou usar só a metade desse pote. Então aqui eu já coloquei o creme de leite. Agora vamos colocar o requeijão? Eu vou colocar a metade desse potinho aqui, porque esse potinho tem 400 gramas. Como a gente tem que usar um de 200, coloquei aqui. E agora nós vamos colocar orégano a gosto. Eu gosto de colocar, gente, bastante, porque pra mim o orégano dá um toque especial nessa torta. Vamos colocar bastante orégano, ó. E vamos misturar bem essa pastinha. Mistura. E quando a gente terminar de misturar, nós vamos reservar essa pastinha. Aí vocês podem colocar o tanto que vocês preferirem. Esse daqui eu comprei um pacotinho e enchi esse potinho aqui. Quanto mais orégano, mais cheirosa essa torta fica, gente. E aqui eu tenho um pacote de pão de forma, tá? Às vezes eu não vou gastar ele inteiro. Isso vai depender muito do seu tamanho do refratário. Eu vou tirar eles, porque a gente vai ter que cortar todas as bordinhas desse pão, tá? Então, ó. Vou tirar alguns aqui e vou começar a cortar só pra vocês verem como que eu vou fazer. Ó, então aqui a gente faz assim, ó. Normalmente, gente, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ir cortando e colocando, pra não desperdiçar, né? Tem a opção de comprar aquele pão de forma também, que vem sem a bordinha já. Tem pra vender, mas ele é bem mais caro. Então, eu acho que esse daqui é a capa que compensa mais. Corta as bordinhas desse pão, pra eles carem bem quadradinhos. Porque dá um dó, né, gente, desperdiçar isso aqui. As coisas estão tão caras. Nossa senhora. Gente, essa torta é deliciosa. Tem muitos anos que eu aprendi ela. Foi uma das poucas coisas que eu aprendi a fazer antes de casar, sabe? Eu fazia lá na casa da minha mãe. Eu ficava me xingando que eu fazia uma bagunça. Mas eu sempre fazia. Adorava fazer ela pra comer, principalmente antes de ir pra festa. Gente, eu piquei só alguns pedaços, tá? Porque à medida que a gente for montando pra não desperdiçar, a gente vai usando. Gente, se eu corto, é um vento aqui. Tô vendo aquela gambiarra que o Renato fez, que ele mostrou nos stories dele esses dias. Sabe, eu morro de medo de acontecer alguma coisa. Mas, ó, aqui eu tenho um refratário. Refratório, não. Refratário. Aqui eu tenho um refratário não muito grande, tá? É um tamanho médio. E o que que eu vou fazer? Vou colocar primeiro uma camadinha dessa misturinha branquinha aqui. Delícia. Forra bem o fundo. Pra ficar bem gostoso. Ó, gente. Então, já coloquei essa partezinha aqui. O segredo de ir colocando muito molhinho é porque quanto mais molhadinho molho a gente colocar, mais molhadinho vai ficar a torta, né? Então, mais gostoso. Então, agora, o que que nós vamos fazer? Vamos colocar uma camada de pão de forma, ó. O que que foi, Chanel? Gente, não pode ninguém andar na escada. Ela acha que tá vindo aqui em casa. Nunca vi uma cachorra que gosta tanto de visita e gosta de Chanel? Ela tá ali chorando na porta. Ai, meu Deus. E, olha, o que que eu vou fazer? Como pra preencher esses cantinhos aqui, a gente vai cortar, ó. Vamos cortar umas pontinhas aqui, ó. Acabou, gente, que a bordinha de baixo eu não tirei, não, porque ela é fininha. Então, ó, pra gente encher e a torta não fica faltando pão. Vou colocar essa outra parte aqui. E essa ponta aqui, vou botar de cá pra completar essa outra parte. Tá vendo? Se eu não tivesse tirado essa bordinha, tinha usado a linha inteira. E agora, vamos colocar novamente outra camada. Capricha nessas camadas aí, viu, gente? Porque isso aqui, nossa, esse molhozinho deixa o pão uma delícia. Vocês já podem imaginar, né? Creme de leite e requeijão. É sem erro. E agora, o que que nós vamos fazer? Vamos colocar uma camadinha toda de tomate, tá? Eu não gosto de colocar eles muito pertinho, não, porque tomate dá água, né? Então, eu não gosto de pôr muito, não. E eu coloco bastante tomate. Ai, remove isso do tomate que eu falei, Michelle, tá horrível. Então, gente, vamos colocando a camadinha de tomate aqui, ó. Eu não piquei o tomate muito grosso, não, vocês estão vendo, né? Eu piquei o tomate mais ou menos. E agora, o que que a gente vai fazer, né? Vamos começar a colocar o presunto e a mussarela. Vou colocar novamente uma camadinha de cada. Se eu conseguir abrir o presunto, né, gente? 10 a 0 pro presunto. Que eu, na verdade, coloco presunto e mussarela no potinho. Mas como acabou, e amanhã que é o dia do supermercado, e eu queria fazer a torta hoje, né? Eu tive que passar no supermercado rapidinho. Vamos colocar uma camada de presunto. Gente, a moça que fatiou esse presunto, fatiou ele muito grosso, olha só isso. Dá pra servir até de carne. Bem que eu vi que tinha dado pouca quantidade. Coloquei uma camada de presunto, agora eu vou colocar uma de mussarela. Então, vamos colocar, né? A mussarela, ó. A mussarela dá um toque especial nessa torta, gente. Amo! E agora a gente vai colocar novamente outra camada de molho. E assim a gente vai fazendo até finalizar a torta. Mas tem que finalizar com esse molhinho aqui, tá, gente? Por cima, mussarela e esse molhinho pra não ressecar. Aí aqui eu já vou vim com outra camada de pão, ó. E assim a gente vai fazendo. Assim por diante. Ó, então agora eu já tô aqui quase finalizando, ó. Eu vou finalizar com uma camada de presunto e outra de mussarela. E o tomate, gente, sobrou um mesmo, tá vendo? Pode ser dois grandes. Como os meus eram pequenos, eles eram compridos. Eu achei que não fosse dar dois. Eu já piquei logo três. Mas depois eu aproveito ele pra outra coisa. Eu esqueci de falar, essa porção aqui, gente, vai servir na média de mais ou menos umas seis pessoas, tá? Serve tranquilamente. Falei pra vocês que a moça picou o presunto grosso. Olha que, ó, foi quase a conta de fazer a torta. Vou colocar outra camada de mussarela novamente. Gente, bastante mussarela. E molho pra finalizar. Aí, gente, o que eu gosto de fazer? Por cima do molho, eu gosto muito de colocar orégano, tá? Porque o orégano dá o toque especial, né? Colocando mais uns pedaços aqui pra gente ter muita mussarela, né? Porque essa mussarela é derretida. E agora, pra finalizar, ó, vou colocar o restinho desse molho. Se quiser fazer pra mais gente, é só dobrar a receita também, viu, gente? Colocar bastante desse molho. E a gente põe esse molho aqui em cima, pra não ressecar nem o presunto, nem a mussarela. Vocês podem deixar essa torta pronta também. E, pô, tipo, deixa pronta, às vezes, não tem tempo de fazer durante o dia. Deixa montadinha de manhã. Tampa ela com plástico filme, põe na geladeira. E à noite, só levar no forno. Às vezes, eu faço muito isso aqui em casa, pra mim e pro Renato. Que não é todo dia que a gente janta. Ó, então, acabei essa parte. Vou colocar mais um pouquinho de orégano, né? Que eu já falei pra vocês que a gente adora. Que dá um toque especial. E agora é só levar no forno pra gratinar a 180 graus por 15 minutos. Daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês eu partindo. Vocês não tem noção tanto que fica deliciosa, não. Gente, olha só como que ficou a torta. Olha só que delícia. Ficou um arraso, né? Fala sério. Vou partir junto com vocês, mostrando como que ficou. Aproveita a filmemake, Renato. Dá uma mostrada na minha mesinha. Posta aqui, né? Tem que dar uma valorizada, né, gente? Porque não é todo dia que eu monto uma mesinha assim. E olha só como que ficou a minha mesinha. Chegou o momento de partir a torta, né? Olha só, gente. Como que ela fica deliciosa. Tá um cheiro delicioso aqui, hein? Peraí, vamos lá. Deixa eu tirar aqui dos lados pra não agarrar. A gente conseguiu puxar tudo bonitinho. Tchan, tchan, tchan. Ai, tá quente, meu Deus. Calma, lá vai o desastre partindo. Olha só, gente. Que delícia que ficou. Filmmaker, dá um zoom aqui. Olha só isso. Olha o tanto que fica cremoso, gente. Eu falei pra vocês que fica muito cremosinho. Então fica a dica aí pra vocês, gente, ó. De lanche da tarde. Esse lanche super fácil e delicioso, ó. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um episódio. Esse lanche de forno é simplesmente delicioso, muito fácil de fazer. Quem fizer, já me marca lá no Instagram e eu tô adorando ver vocês fazendo as minhas receitinhas e me marcando lá. Então, já se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. Dá um like nesse vídeo pra me ajudar. E eu espero vocês no nosso próximo vídeo aqui do canal, hein? Um super beijo.